Moraninha eu vou mandar e não vou fazer uma pergunta DJ o LT não vai te fazer uma pergunta Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Amassa ritmo dos fluxos, eita porra DJ o LT não vai te fazer uma pergunta Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda DJ o LT não vai te fazer uma pergunta Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Eu fiquei alucinado na sentada da bandida Eu fiquei apaixonado quando engolho a minha bica A tua bererê que é minha, a tua xoxota é minha A tua bererê que é minha, a tua xoxota é minha Mas meu pão não é só teu, vai dividir com as amiga A tua bererê que é minha, a tua xoxota é minha Mas meu pão não é só teu, vai dividir com as amiga Mas meu pau não é só teu, vai dividir com as amigas Porém ninguém eu vou mandar e não vou fazer uma pergunta DJ o LT não vai te fazer uma pergunta Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga bunda Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga bunda Amassa ritmo dos fluxos, joga bunda DJ o LT não vai te fazer uma pergunta Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga bunda Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga bunda DJ o LT não vai te fazer uma pergunta Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga bunda Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga bunda Eu fiquei alucinado na sentada da bandida Eu fiquei apaixonado quando engolho a minha pica A tua pereira é que é minha, a tua xoxota é minha A tua pereira é que é minha, a tua xoxota é minha Mas meu pão não é só teu, vai dividir com as amiga A tua pereira é que é minha, a tua xoxota é minha A tua pereira é que é minha, a tua xoxota é minha Mas meu pau não é só Deus, vai dividir com as amiga Mas meu pau não é só Deus, vai dividir com as amiga